Você virou MC com que idade? Foi, acho que, uns 13, 14 anos Mas antes já tava mexendo no Instagram? Não Não, não, tinha lá, mas eu nem mexi Era só o Gabriel Henrique O seu nome é Gabriel Henrique? E o S é do que? É Biel, é Biel Henrique Souza Não, que deu uma bugada, agora deu uma bugada Agora deu não Agora deu uma bugada mesmo É de Biel Henrique Souza Agora foi Porque se fosse G, ia ficar GHS GHS GHS, GHS é pros caras do Maromba, né mano, GHS Aí o S já era GHS, GHS E quando você repetiu, mano Sua mãe deve ter te pego na sura Deve ter dado uma surra Não, pior que não Só quando chegava atrasado Só quando chegava meia noite Eu fiquei de castigo Eu acho, não lembro Mas que ano que foi que você repetiu? Foi no sexto Sexto? Foi Então foi antes da pandemia Aham Aí depois eu fui Aí depois eu me mudei Quando eu virei MC Aí tava na pandemia Eu repeti Você virou MC na pandemia? Aham Mas já cantava, já gostava Já? Não, foi Tipo, foi antes da pandemia Tava eu e ela, né Aí eu vi um vídeo do Do MC Reda 6 Não sei se vocês conhecem ele Aí eu vi um vídeo dele Aí eu falei Mano, já vi esse moleque Cantando em algum lugar Aí eu falei Acho que eu vou virar MC Isso é louco Deve pegar várias novinhas Várias paradas Olha a ideia Não, aí foi essa Aí do nada Eu fiz uma letra rapidão Aí eu falei Duda, grava aí Coloquei um óculos lá Um boné Uma blusa Aí ela gravou Aí depois Um tempo Aí depois É Ela Eu acho que ele chamou ela Ele quem? O Jai da 6 Já conhecia? Não Ela não conhecia Não Aí eu acho Ele conheceu ela Através de mim Que ele viu Que é minha irmã Aí chamou ela Mas você já era amigo dele Já? Não, ainda não Eu só Eu tinha E como ele chamou? Como é que ele conheceu vocês? Então, vai chegar agora Que ele viu Eu falava com ele Empinando pipa Tipo, eu pedi um pipa pra ele Aí Aí eu Aí eu vi o vídeo dele Cantando Eu falei Mano, eu conheço esse moleque De algum lugar Aí eu lembrei que era ele Aí ele chamou minha irmã Pra dar uns beijos nela Ah, ele queria sair É Aham Aí foi num apartamento De onde eu morava Aí ele foi lá Na intenção de pegar ela Aí tá bom Aí ele Aí ela mostrou Aí ela Aí ele falou assim pra mim Ô, canta aí Aí eu cantei lá A música lá que eu tinha feito Aí ele falou Eu tenho um aqui também Aí ele me deu a música Nós terminou Aí nós gravou uma medley lá Aí depois eu fui Fui ficando com ele todo dia Mas você foi pro estúdio gravar? Não, ainda não Foi... Você gravou em casa mesmo? O que? Você falou que gravou com ele Não, medley? Vídeo? Vídeo normal Foi gravado na sua casa? Foi Foi lá na rua do apartamento Certo Então foi na rua Foi Não, pensei que você falou De música Não, é que você falou A gente gravou a gente gravou um medley Depois de um dia já Aí nós foi lá Ela lá na quebrada Lá no Itaim Aí o que que acontece Nós foi Aí ele falou Vou te chamar pra cantar Aí tipo, falei Ah, tá bom Aí ele Aí ele cantando lá Eu falei Mano, um monte de gente aqui Ele não vai me chamar pra cantar não Aí ele... Mas você queria? Não, eu queria Mas não queria Que eu tava... Tava com vergonha Não, muita vergonha Aí ele me chamou Aí, Biel, vem aqui Que ele tem ainda Eu tenho um vídeo ainda Falou, Biel, vem aqui Mano, minha perna tremeu demais Aí eu falei Ah, não Ele não tava me chamando não Aí eu subi Tremeram Vi um monte de gente Aí ele canta Aí ele canta Aí eu peguei o microfone lá Tremeram, tremendo Aí eu cantei Mas até que saí bem E você lembra Qual que era a música? Era a que eu fiz Era a que eu fiz com ele Ela era assim Chora, bebê Pode chorar O mundo girou E eu não vou te perdoar Ninguém vai acreditar Quando eu passar Com meu foguetão Tirando de giro Raspando a placa E de lei o pé no chão Aí eu cantei essa música Aí tinha um empresário atrás, né? Aí ele viu o cara Falou assim Eje, caraca, mano Que música Esse moleque é foda Leva ele lá na Na produtora Que era lá em Júliaí A M13 Aí levou lá Aí chamou a minha mãe Aí falou com a minha mãe Falou com o meu tio também Aí ele estava falando De assinar contrato Só que aí não assinou E aí E aí